Oi gente, eu tô aqui de volta com mais um vídeo de arte. Vai ter muito mais por aqui, porque tem muito pouco vídeo de arte comparado com os vídeos de leitura, mas isso vai mudar, isso vai mudar. Tô motivada, vai rolar. Hoje eu tô aqui pra fazer o desafio de uma cor só. E muita gente faz esse desafio com marcadores ou com tinta acrílica, e eu resolvi fazer com aquarela, porque eu acho que é um material bom pra isso. Com a aquarela a gente consegue atingir muitas tonalidades diferentes, com mais água, uma tonalidade mais clara, com menos água, uma tonalidade mais escura. É um material mais tranquilo pra fazer isso mesmo, e como eu nunca tinha feito esse desafio, eu resolvi usar a aquarela. Eu escolhi uma referência com um contraste bem grande, com bastante luz e bastante sombra, pra eu poder explorar bastante o desafio. E eu escolhi uma cor que também tem esse alcance, né? Assim, o vermelho, vocês veem a primeira camada que eu coloquei, foi bem clarinha, um rosinho que quase não dá pra ver. E mais pra frente, o vermelho mais puro, com quase nenhuma água, uma cor bem forte, entendeu? Então a gente consegue muitas tonalidades. Ao contrário, por exemplo, do amarelo, que não tem tanta diferença assim de tons. Um amarelo muito escuro, obviamente é bem mais escuro do que um amarelo com muita água, só que mesmo assim não é tanto quanto o vermelho. Então eu escolhi o vermelho por isso. Esse exercício eu acho muito legal pra gente treinar as tonalidades, né? O tonal, o conhecido luz e sombra, porque a gente não tá podendo depender de cor pra poder deixar o trabalho interessante. Então a gente tem que usar somente a tonalidade, a luz e sombra, pra poder fazer uma coisa impactante. Por que que eu tô usando a aquarela também? Tem um outro motivo. Eu não sei pintar muito bem a aquarela, eu nunca pintei muito com a aquarela. Quando eu era mais nova eu pintava assim, fontes da minha cabeça, eu nunca tive um estudo. Quando eu era mais nova eu nem via vídeo no YouTube. Depois eu passei a ver speedpaint, eu passei a ver outros vídeos, com as pessoas falando por cima, que nem esse que eu tô fazendo agora. Mas, gente, assim, eu nunca pintei muito a aquarela. Eu ficava muito frustrada no início, porque eu usava um papel com gramatura muito baixa e como a aquarela é um material que leva muita água, o papel come a água, né? E aí ele fica rasgando, ele fica enrugado. Então, assim, isso me deixava frustrada. Só mais pra frente que eu fui descobrir que papel pra aquarela tem que ser de gramatura 300 pra cima. Então, assim, muita frustração por nada. Mas, é isso, na faculdade eu devo ter tido, acho que, três aulas de aquarela só. Assim, três aulas individuais. E nem foi muito, assim, dando dicas e técnicas, foi mais experimentações. Então, eu não tenho o costume de pintar com aquarela. Eu tenho, sinceramente, medo de aquarela, por causa desse trauma de papel rasgar em cima de mim. Mas, acontece que eu comprei um curso numa plataforma chamada Domestika, que é uma plataforma de cursos online, de um cara chamado Alejandro Casanova. É um aquarelista e ele também faz pintura a óleo. Eu acompanho ele há muito tempo no Instagram e eu descobri que ele tinha esse curso online, estava com promoção e eu comprei. Então, eu quis fazer essa pintura como comparação. Comparar o meu trabalho agora, assim, eu pintando meio que instintivamente, né? Sem nenhuma técnica em mente. E eu fazendo um retrato depois também, utilizando as técnicas que eu aprendi no curso e ver como que o meu trabalho vai melhorar. Quais que vão ser as diferenças entre um e outro. Então, vamos ver o que vai rolar. Vamos ver se vai ficar tudo igual, vamos ver se vai ficar pior. Pior eu não sei, né? Mas, enfim, eu gostei muito de fazer essa experiência, esse desafio. Eu acho que eu consegui, acho que foi a primeira vez que eu consegui isso, deixar as áreas claras, porque eu tenho muita dificuldade em deixar a área clara. Eu fico colocando tinta escura por cima, tinta escura, tinta média. Quando eu vejo, já está tudo escuro. E nessa pintura, eu sinto que eu realmente aproveitei a aquarela, no sentido de aproveitar a transparência dela e ir construindo camadas e mais camadas para escurecer a cor e não colocar uma cor escura direto. É claro que tem umas áreas que eu escureci sem querer. Por exemplo, no olho direito era para estar um pouco mais claro, mas vivendo é aprendendo, né? E uma facilidade que a aquarela também dá para a gente é que ela pode ter uma técnica chamada lifting, que é basicamente você levantar a aquarela do papel. Você colocou a aquarela num lugar onde você não quer, você pega um pincel seco, sem tinta nenhuma, molha ele na água, esfrega nessa área e tira com papel. Eu faço isso várias vezes durante esse trabalho. Eu faço muito com o dedo também, porque, sério, vocês vão ver que eu pintando é praticamente metendo o dedo na pintura toda hora. Se eu estou pintando alguma coisa há várias horas, eu não aguento. Eu começo a pintar praticamente com o dedo, maternal. Nenhuma paciência, de verdade. É um problema que tem que ser trabalhado. Mas é isso, gente. Estou muito animada. Para conseguir melhorar minhas experiências com a aquarela. A aquarela que eu estou usando nesse vídeo é a aquarela do Van Gogh. A cor Permanent Red Deep. Eu nunca tinha usado essas aquarelas antes. Como eu disse, eu praticamente não faço nenhuma aquarela. Então as aquarelas que eu tenho aqui são da Pentel. Aquela linha escolar mesmo. Elas não são... Não tem muita qualidade. Não é uma qualidade profissional. Não é nem uma qualidade de estudante. E eu senti bastante a diferença usando a aquarela do Van Gogh. Assim, é isso, né? Quando a gente está pintando... Claro que... Não estou falando que eu não consigo fazer as coisas porque... É o material, né? Mas o material tem sim uma grande influência. Como eu já falei, eu ficava muito frustrada pintando a aquarela. Porque eu usava um papel de, sei lá, de gramatura 120. E ele ficava rasgando, ficava enrugando. O papel não aguentava água. E as tintas também podem ser um empecilho, né? Assim, cada tinta é feita de uma forma diferente. Tem tinta que é feita com mel. Tem tinta que é feita com coma arábica. Também a quantidade de pigmento. Então, assim... Várias coisas influenciam no seu trabalho. Então, se você não está conseguindo fazer alguma coisa... Às vezes não é você. Às vezes é o material. Mas, assim... Continue a treinar. Porque, às vezes, é você. No meu caso, eu estou reclamando aqui nos materiais. Mas eu não sei fazer aquarela. Porque eu não consigo deixar os passos claros. Eu tenho dificuldade em construir camadas. Mas isso vai melhorar. Enfim, eu gostei muito do... Do resultado desse trabalho. Eu acho que ele ficou... Muito legal no final. Ficou acima das minhas expectativas, de verdade. Eu acho que a última vez que eu pintei aquarela... Eu não sei nem dizer... A última vez que eu pintei aquarela. Não sei mesmo, assim. Deve fazer vários anos. E eu gostei muito das manchas que ficaram. Eu gostei muito do que eu consegui atingir. Eu gostei muito da diferença tonal que eu consegui fazer. Com as áreas mais escuras. Como o cabelo, os olhos, o pescoço. E as áreas mais claras. Tem umas áreas que eu nem cheguei a colocar tinta. Isso, assim... Uma grande melhora pra mim. É claro que tem coisas pra melhorar. Mas é isso. Gostei. Achei uma experiência maneira. E eu gostei desse desafio também. Ele é importante. Caso vocês queiram tentar isso, eu escolhi uma referência colorida. Mas caso vocês tenham dificuldade... É bem legal você escolher uma referência em preto e branco, né? Porque ela já tá com as tonalidades ali. Pra você ver onde que é claro, onde que é escuro. Porque às vezes as cores podem enganar a gente graças à teoria da cor. Ou você pega uma foto normal e coloca em preto e branco. Também dá. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vai ter muito mais vídeo de arte por aqui. Comentem aqui se vocês já fizeram esse desafio. Se vocês fizeram com aquarela também. E o que vocês acharam. Se vocês acharam muito difícil. Eu achei que eu fosse achar mais difícil. Mas eu acho que rolou. Então é isso. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau